Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu gostaria de fazer isso, se você não tiver alguma dúvida. Não tem alguma dúvida. Não tem alguma dúvida. Infact, eu acho muito bom. Ele vai ficar com você. E aí... Eu estou mudando. E aí... E aí... como é o que é o que é o que é o que é? Se achar que... ...se agradecer a sua vida em casa. Ele vai ficar com um tempo para fazer um dia em uma festa. Tudo está sempre em sua casa. Mas por mim tem tanta esperança e esperança que eu posso esperar o tempo de bom tempo. Você vai cometer tudo. Não deixe ninguém que você tenha medo de que você esteja com o que você esteja. Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe اس طبقے کی منٹالٹی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں مظلومیت ان کا ہتھیار ہوتی ہے اور چپ لوسی ان کا جال دماغ درست کر دوں گا میں فائز کا اگر میرے سامنے ان نے اپنی بیوی کی حمایت کرنے کی کوچش کی O que é isso? 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 O que é isso?